Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1246 de hoje. Domingo 23 de maio de 2010, vamos às manchetes. Professores, Rio abre vaga para 13.600. Na revista TV Tudo Bom Dia, humor na hora da conquista. Você vai saber a respeito do ator Vladimir Brista, que está na série Separação. No caderno ataque de O Dia, presidente do Botafogo, usou o colete à prova de bala em jogo. Na página 10 de O Dia, devorador de garotões. Você vai saber a respeito da personagem de Maite Proença na novela Passione. No caderno ataque de O Dia, hoje tem Flamengo, Fluminense e Vasco em campo. E você vai saber a respeito dos resultados de hoje do brasileiro. Quer dizer, envolvendo times do Rio, né? Da série A, né? Envolvendo o jogo do Botafogo, na verdade. Hoje, O Dia, põe a sua mesa. Juntando cinco selos, pagando R$ 9,90, você receberá um kit inox, mais um livro de receita light. E a cartela com primeiros selos está na página 32 do dia. Não perca! O Dia, põe a sua mesa no seu jornal. O dia é melhor todo dia. E o Jornal André Moim começa agora. Agora, essas outras notícias, você vai saber o mais no Jornal André Moim, que é o Tamar, pra você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor pros meus filhos. De um rio sem choro, mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato, pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online? www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Momento J.H. De segunda a quinta, às 5 para as 10 da manhã, na CNT. PINHA DINHA PINHA DINHA PAPO CARNÍFULO Dois canibais conversando, quando de repente, passa uma manhã muito linda, cabelos compridos, olhos cor de mel, uma verdadeira gata. Porém, ela tinha apenas o braço esquerdo. Uns canibais falavam para o outro. Tá vendo aquela moeda passando ali? Eu tô comendo aí. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bom, antes da notícia mais quente do dia, eu gostaria de dizer a respeito do evento Rompendo Barreiras, que vai acontecer dia 9, isso mesmo, dia 9 de junho, das 9 até as 6 da tarde, não é isso? Das 8, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde, na UERJ, no pavilhão João Lira Filho. Aquele edifício grande da UERJ, na Canã. E lá vai ter um ônibus, lá em frente ao pavilhão, vai ter um ônibus da LERJ, a respeito das pessoas com deficiência e tal. Certo? O evento Rompendo Barreiras vai tratar da deficiência. E quem tá coordenando é a professora Valéria, da Comissão de Libras da UERJ, ok? E do evento Rompendo Barreiras, tá certo? E eu vou participar, tá certo? Vou falar do meu jornal, essas coisas. Talvez vai falar do meu aviso, enfim. Eu vou participar do evento, tá certo? Eu vou estar entre as pessoas que vão falar no evento. Bom, agora sem a notícia mais quente pro dia. Presidente do Botafogo usou o colete e a prova de bala em jogo. Nas páginas 8 e 9 do Caderno Ataque, Chance de Abaixamento do Brasileiro de 2009, fez torcedores ameaçarem de morte o presidente Maurício Assunção e o vice de futebol André Silva. Meu charada. Na última partida contra o Palmeiras, eles foram ao Engenhão usando coletes e em carro blindado. No Caderno Ataque de um dia, hoje tem Flamengo, Fluminense e Vasco em campo. Mengão de Adriano pegará o Grêmio Prudente no Maraca. Em São Paulo, o tricolor de Fred vai para cima do Corinthians, que terá Ronaldo. É, que terá Ronaldo Fenômeno. Celso Rotti estreia no Cruz Maltino contra o Havaí em Florianópolis. Mais detalhes entre as páginas 3 e 11 do Caderno Ataque. Aliás, falar em esporte, vamos às notícias do esporte. O Flamengo, no basquete, derrotou o Brasília. Não me lembro se é o Universo Brasília, alguma coisa assim. No primeiro jogo do play-off, da final, no primeiro jogo da série de play-offs, da final do NBB, Novo Basquete Brasil. Já na Liga dos Campeões da Europa, a Inter de Milão derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0. Dois gols de Diego Milito, do argentino Diego Milito. Já o Botafogo, pela Série A, no Brasil, derrotou, sabe quem? Derrotou o Goiás por 3 a 0. E o Botafogo, temporariamente, está na ponta. É verdade, está na liderança. Bom, vamos a outras notícias. Professores. Rio abre vaga para 3.600. Secretaria TESA Porto anuncia a contratação de 1.600 professores temporários e concurso para 2.000 profissionais. Mais detalhes na página 22 do dia. No Caderno Automania de um dia, carros elétricos e híbridos vão correr no Rio, em Hall da Michelin. Nas páginas... Ou melhor, em Hall da Michelin. Né, não? Em Hall da Michelin. Nas páginas 2 e 3, na sessão especial do dia, conheça a rotina de risco dos agentes do esquadrão antibomba. Na página 29, na sessão Mundo, Nobel da Paz afirma ao O Dia que o Bolsa Família precisa ser temporário. Na revista TV Tudo de Bom de um dia, humor na hora da conquista. Sucesso em separação, o ator Vladimir Brista admite que ser engraçado sempre foi sua máscara. Ainda na revista TV Tudo de Bom, na coluna Salta Gula de Clóvis de Cecília, só a gente sabe o poder de um rímel sobre a autoestima. A gente... quer dizer, as mulheres, né? No caderno... Aliás, na revista TV Tudo de Bom ainda, na coluna de Bruno Astuto, ninguém vai me convencer sobre arma adenejada. Quer dizer, segundo Bruno Astuto, né? Ninguém o vai convencer sobre arma adenejada, né? É que a arma adenejada está fazendo... testes nucleares, né? Ou está prestes a fazer testes nucleares, como o ânion, essas coisas, né? Essas coisas. E agora, a última do jornal, a minha mãe... E a última do jornal, a minha mãe... Jornal cheio de notícias até o fim. Devoiador de garotões. A estela de Maitê Proença, impassiona e causa polêmica ao seduzir desconhecidos, apesar de ser casada. Ela é moderna ou repete a criticada fórmula masculina? Mais detalhes na página 10 do dia. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição... 1246 de hoje. Domingo, 23 de maio de 2010. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor semana da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Fui.